Fala galera aqui é o Erizo, estamos de volta com mais um vídeo dessa vez, de volta da onde a gente parou aqui em Death and Request, vamos dar continuação no final do dia que a gente parou no vídeo passado, bora Sempre esqueço de arrumar o controle aqui do lado Bom, a gente parou aqui no começo da noite, onde a gente chegou no quarto Eu acordei pouco antes da meia-noite, como eu pretendi visitar uma editora abandonada sobre o qual o Ruth havia me informado, parada dos jornais né Apenas por insistência da Ruth em se juntar a mim, eu sabia que ir sozinho seria melhor A Ruth quer ir com ela e tal Na verdade ela meio que se sentiu obrigada aí, para não deixar ela sozinha Eu queria evitar acordar a Ruth, então escolheria meu pé ligeiramente para fora da minha cama Ah, Mae-chan, você está acordado? Ah, ela já estava preparada já E aí Mae, já acordou? Ué, vai embora sem vir? Por que você está acordada? E aí Mae-chan, eu pensei que a gente se sentiu com a minha cama e a minha cama E a minha cama ficou muito ansiosa E aí Lotto, você está preparada, né? Eu estava tão animado para o nosso encontro, que eu mal consegui pregar os olhos Pronto para ir quando você estiver É assim que não é isso, né? Eu não sei o que há, né? Eu não sei o que há... De qualquer forma, algum encontro vai haver Parecia uma verdade universal que caminhar e andar à noite quando... É, quando eu era menino, que era perigoso, né? Ahn... Mas poucos lugares poderiam... Poderiam segurar uma vela para o Lecro quando se tratava de perigo Ah, poucos lugares era... Safe Eu sei, eu sei, está congelando, é assustador aqui fora, então... Então, cuidado Lá fora Eu devia ter dito isso Vou lancer minha cabeça e suspirei Ah, espere aí, Mãe-chan! Não me deixe! Ei, espera, Mãe-chan, não me deixe aqui Ok, então a Ruth está... Vamos, vamos ficar no grupo Ok... Ahn... Deixa eu ver aqui Um super knockback ainda mais poderoso foi desbloqueado Ele será ativado quando você cumprir uma determinada condição durante o knockback Tempo é tudo Cuidado com os super knock... Knockblows Ahn... Eu acho que esse... Knockback ainda mais poderoso é desbloqueado quando eu faço o knockback junto com ela Saca Glitch Mode Glitch Mode Quando o glitch foi desbloqueado Ao aumentar o nível de corrupção você pode se transformar usando o glitch mode Ahn... Não é um desbloqueado Não é um desbloqueado Ahn... Tá do... Já começou mal Vamos ver Ela tem uma porra do pistolo porque ela tem no pistole do nada . . . Agora vamos finalizar. Nossa, não precisava nem dessa ignorância toda, né? Não, não precisava nem dessa ignorância. Não, não precisava nem dessa ignorância toda, né? Não, não precisava nem dessa ignorância toda, né? Não, não precisava nem dessa ignorância. Não, não precisava nem dessa ignorância toda. Vou ver os dois no meio dela. Vou pra nível 12 e a roto foi pra nível 8. Nível 12 e nível 8. Ok, o grandão. Vampira, tem um glitch aqui, ó. Só pra ver qual é que é desse. Ah, até o bagulhinho dela também. A cabeça parece grande demais pra ela ali. E aí? Não, não precisa. O que é isso? Gostei! Deu uma barrigada, foda-se! Gostei! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Ah! Ha! Ha! 今のチャンスだよ! 私は… よし… ここね! くらえ! ふん! あたせ! ふん! じゃねえ! Caraca! 終わり! 完璧だよ! 調子! ふん! 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 今はチャンスだよ! がんばるよ! ふん! よしっかっ! えいっ! そんな簡単なこと… Tchau! Maí-chan, isso é a sombra lá Aquela coisa, foi isso que atacou a Vina Caramba, está andando por aqui Maí, o que devemos fazer? Tem um péssimo sentimento sobre isso Vamos correr, Holt, escapar É, fodeu né Ninguém sabe o que ele é Ele aparece em certas áreas e começa a perseguir os jogadores Uma vez capturado por um Dark Shadow, o jogo terminará Então corra com tudo que você tem Coisa boa hein Correu dois cêntimos, o que é isso? Parece que não está mais seguindo a gente Que será que era isso? Não sei, eu não faço a menor ideia Só que provavelmente é uma boa ideia fugir dele E se os virmos Dá pra gente pegar o caminho aqui né O que é isso? Tchau, tchau. Ok Queria ver o que que acontecia quando chegassem ao 100% Quando um personagem recebe dano de um monstro inimigo E pisa em um curse bug Isso fará com que o medidor de corrupção aumente Quando o medidor atingir 80% eles entrarão no modo glitch O personagem transformado ficará mais forte Você poderá usar habilidades especiais Não pode ser iniciado usando uma habilidade selvagem Esgotando todos os níveis de corrupção Habilidade muito intensa não faça um bom uso disso No glitch mode a corrupção diminui em 10% para cada turno Quando seu nível de corrupção cair para menos de 80% O glitch mode terminará, então cuidado Para menos de 80%? Como é, amiga? Isso aqui é perigoso Foi o pior Não é um jeito Ficar ser da institutionalidade Você pode ter mais вédito Com chance Você vai crescer Com chuzes Você vai ter mais forces Sem explicação de fotos. Mai-chan! Sem... A borboleta ali. Isso! Vamos lá! Não! Sim! Assim é difícil! Então essa é a retina do quadro. Agora assim? É uma posição que você deve ter. Elas supermarram também. Isso é muito difícil. A batizou. Isso não é verdade? Ela é uma posição que ele nos molestes. Ok, são todos os sentimentosそれは terrenais. Quando você estiver nos lestes na verdade, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Liguei o automático sem querer, mas tudo bem. Eu ia ver o que funciona melhor contra ele, se era só o Lua ou a Estrela, né? Ok, isso foi por pouco, nós conseguimos. E você tem um também, não é? Ou daqueles monstros amigáveis. É o monstrinho dela. Essa é a primeira vez que eu vejo. Que isso, eu tava andando com ela faz 10 anos aí. Você acha que é amigável? É, é assim que você tá andando e não te matou até agora, tá junto com você. Pissete vermelho e desengonçado circulou o Ruti, então desapareceu. Desapareceu, que estranho. E aí, o que aconteceu com a galera que, com a galera que trabalhou aqui? Bom, isso são apenas rumores, mas eu ouvi que eles faleceram, né? Eles foram 10 para melhor. 10 para melhor? De fato, eles se enforcaram. Caraca! Caralho, eu preferia não ter perguntado. Minha curiosidade é a famosa curiosidade de Matogato, né? Minha curiosidade sobre o antigo edifício que ele intensificou. O interior, a decoração interior da sala era antiquada. Cadeiras, mesas, armários, luminários, janelas. Tudo de uma época passada. Bom, velho, é esse lugar. Bem, velho, é esse lugar. Certamente, ou de pra caralho. É mais ou menos isso, é antiquado. Certamente, ou de pra caralho. Talvez esses documentos possam nos indicar a direção certa. Ahm... Isso aqui é lá, magia negra. Andar designado. Algumas dessas páginas estão rasgadas. Algumas dessas páginas estão rasgadas. Eu não consigo ler eles. Magia negra? Parece assustador. Mai-chan! Aqui também tem uma記ia! Mai-chan, tem um artigo aqui. Um artigo? Um artigo. Tá certo. Um artigo aqui. Aqui é uma記ia de uma記ia de uma série de notícias. É difícil dizer quando esse artigo foi escrito. Desde que foi cortado da fonte original. Meu olhar se moveu ao redor da sala até que eu vi uma lista impressa que estava sobre a pílida de jornal velhos. A lista de desaparecidos de Lacroix. A lista de desaparecimento em massa de Lacroix. Só daí já dá pra ver que todo mundo realmente sumiu. E que alguém está enganando a gente. Essa é uma lista de pessoas desaparecidas de alguns desaparecimentos em massa. Uau, são tantos? Era um número intimidador. Eu perdi a conta na metade da página. Ela começou a folhear, né, as paradas. Comecei a analisar os documentos que coloquei ao redor. Que estavam ao redor. Mas a maioria deles era sobre o oculto. Não é informação necessária. Não, é informação que eu queria. Ei, olhe pra isso. O que você encontrou? Ei, isso. Agarrado na mão da Ruth, estava um laptop empoeirado. Uhum. Traia a decoração antiquada da sala, não sei o que lá. Ah, traia a decoração antiquada da sala, né. Estranho encontrar uma peça moderna de tecnologia em um lugar como esse. Verdade. Todo esse lugar é esquisito, né. Ruth, no entanto, estava alheio a isso. Isso era como se ela não tivesse ideia do que ela segurava. Seguração antiquada da sala, não sei o que ela segurava. Não, é um laptop. Não, é um laptop. Lep... 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 Lepdospirose? Tradição é minha, eu falo o que eu quiser. É... Parecia inútil no momento explicar, então eu calmamente peguei o PC dela. A ladra, né, ela queria jogar um miniezinho. Eu iniciei o laptop que emitiu um leve ping digital quando... Pressionou o botão liga-desliga. E ainda pegava. Tá vivo? Essa coisa tá viva? Ignorando o Ruth. É... Eu espero que o PC... Eu esperava que o PC estivesse totalmente inicializado, né. Totalmente... Funcional. Quem você tá aí? Uh... Olha a mina lá. Essa é uma... Não é uma empregada do Masked Wordsworth? Ih... Ah... Foi a empregada que segurou minha saia por... Perto do vestiário. Em sua mão havia uma faca. Ruth, fica pra trás. O que você está fazendo aqui? Por que você... Volte para o dormitório? Como é, amigo? Na verdade, ela falou... Como é, inimigo? Não houve testemunhas além de nós e a empregada. Não havia testemunhas além de nós e a empregada, e a maid. Eu esperava que ela... Vestisse contra nós... Com a faca. O que é isso? Atrás de você. Mentira. Aí a gente olha e ela dá uma facada nas costas. Ia, rapaz. Na verdade... É... Por instinto... Ela gritou, percebendo um monstro terrível que está atrás de mim. Corre, rapaziada. Ah, surgiu do nada o bicho, meu irmão. Acertou em mim. Acertou o quê? O que fazemos agora? Ih, rapaz. Usuário não autorizado detectado. Iniciar a limpeza do sistema. Como é? Iapa. Ushiii! A lista de pessoas desaparecidas foi apagada da unidade. E houve um grande flash que derrubou a mim e a empregada, a maid, pra trás. Do Neida. Do Neida. Ela pousou diretamente nas minhas costas quando meu olho... O quê? Quando meu olho se ajustou, depois do flash... E... Eu vi que o monstro se foi. O que é isso? O que é esse laptop? O que aconteceu com esse laptop? O que você estava pensando? Isso foi muito perto. Muito perto. Lott, não tenho cabelo. Ruti, você... Você está... Está bem? Está machucada? Hum, está bem. Isso é uma foto bem-vinda. É uma foto bem-vinda. Ah, eu estou bem. Ah... O que é? Eu amo fotografias. Eu amo fotografias. Do nada, ela mudou o bagulho. Não é uma coisa. Lott, não se preocupe. Você está falando sério? Essas não são fotos. Essas não são fotos. Do nada. Como eu sacudi a Ruti de volta ao seu sentido... Para pôr de volta em seu sentido, A empregada correu para fechar o laptop. O que ela poderia ser? Você é um empregada nova que começou a trabalhar no Warsworld há pouco tempo, né? É... China. China, Ninomiya. O que é isso? É um bomba? É... China, Ninomiya, não é? O que é isso? Uma bomba? No meio, ainda estão perdidos no século passado. Estão perdidos no século passado. Estão perdidos em que eu estou ouvindo. Parece que há algumas relíquias da velha guerra por aqui, Como minas ou explosivos. Você me salvou? Isso era realmente um laptop? Responde, Vadir. Eu realmente deveria ter dito isso para você. Mas esse laptop é amaldiçoado. Foi alterado por um gênio da programação. Iris. Iris. Você viu por si mesmo. Ele liquid fez o desconhecido... O usuário perigoso. Ele liquid fez... O... Aquele bicho desconhecido. Perigoso. Laptop? Isso pode realmente matar pessoas? Isso é impossível. A... A luz piscou e detonou. Isso... Isso é sem... É... Isso não é um PC. Isso é uma arma. Não, isso é só um protocolo de segurança. Acredite ou não, é amaldiçoado. Tocá-lo vai transformar você em névoa. Sua mista. Eu nunca pensei que encontraria aqui. Não é seguro. Vou... Então... Então eu vou pegá-lo. O quê? Ela tá praticamente falando sem sentido. Como se maldições... Ah, aliás. Ela tá praticamente falando coisas sem sentidas. Maldições não são reais. Isso não pode ser. Ah, um bug! Vocês também podem usar isso? Ah, um inseto? Vocês têm eles também? Um bug? Na verdade, tipo... Como bug, inseto? Eu acho que na verdade se refere mais a bug como se fosse um bug de PC mesmo. Vocês também têm uma? Então você consegue ver isso. Os pequenos monstrinhos? Sim, olha. A empregada sorriu e de seus quadris emergiram lá. Uma criatura parecida com uma aranha presa às suas pernas. O que é isso? Isso está vivo? Sim. Como nós, os que podem ver esses monstros de adeptos... As pessoas que despertam como adeptos são capazes de criar um espírito guardião para protegê-los. Eles assumem uma forma que representa a sua... A forma do hospedeiro. Um fantasma com vontades. Nós chamamos eles de... De bugs. Bugs? Eu não sei bem, mas... É uma coisa que eu tenho que dizer... É uma coisa que eu tenho que entender. Eu não entendo... Tipo um anjo? Tipo um anjo da guarda? Eu entendo muito rápido! É a relação! Você entende rápido. Sim, exatamente. E... Por que você estava procurando esse PC? Por que você estava procurando esse PC? Eu estou procurando um laptop que contenha todas as informações deste mundo. Mas... Mas as pessoas que abrem não vivem para ver isso. Em circunstâncias normais, eu descartaria a explicação dela. Mas... Nenhum PC poderia conter todos os recursos do mundo, todas as informações. Mas nada... Nada acontecendo aqui poderia ser classificado como normal. PC... Ela tentou não entender. Roto, você está vivendo bem. A gente não sabe apenas um PC. Roto, você vive debaixo de uma pedra? Por agora... Toda pessoa... Até agora, cada pessoa no planeta tem um PC. Não, não tem nada que dizer. Não tem nada que dizer. Não tem nada que ver. Eu nunca vi um antes. Mas eu nunca vi um antes. Né. Então... Eu nunca vi um antes. Eu não sei. E você acha que poderia me ajudar a encontrar minha irmãzinha? Com a espécie de espécie. Se não fosse uma espécie... Tem uma espécie de espécie. Talvez... O que eu queria saber? Mas... Não tem nada que esperar. Porque... Ninguém tem um antes. Ela tá falando do PC, né? Tipo assim, ela falou que, tipo, essa coisa aqui, esse PC ajudaria a encontrar a minha irmã? Ela fala, tipo, se for seguir pelos rumores, é provavelmente sim, né? Mas não teria muita esperança, porque o PC tá quase que inutilizado. Para acabar com a maldição, precisamos inserir uma memória pra atuar como uma chave. Ou assim diz, tem alguma ideia do que pode ser? Memória errando o bagulho? Um HD? Infelizmente, não. Eu agarrei firmemente o estico USB no bolso da minha saia. Ela meio que tem, mas ela vai esconder. Mas... China me lançou um olhar penetrante. Passarinha, passarinha... Era como se ela tivesse... Vesse através de mim. Eu sabia que desviar meu olhar seria revelador. Então eu encarei ela de volta. Então... Eu não sei... Eu não sei... Então, vamos voltar agora. Entendi. Entendo. Você não sabe. Vamos voltar pra casa então, senhorita. Você está ferida? Sim, China. Eu tô bem, China. Obrigado. Então... Saíram... Vieram aqui... Coletaram... Zero informação... Vamos voltar. Saímos por uma instância de China e Ruth assumindo a liderança. Então você é como eu, um estranho. O que faz... O que você faz... O que você sabe sobre esse lugar? Eu também... Não tem muito o que eu saiba. O que eu sei é que esse lugar é amaldiçoado. Contém monstros e magia profana. A croa tem uma reputação por sua história com o ocultismo. Muitos segredos... Se escondem dentro de Wordsworth também. Dando cuidado. Então você pegou nisso também. Se você ouvisse qualquer coisa suspeita, você me diria. Ela só ignorou e foi, né? Ela fala... Qual é? Não me ignora. Como a... Estranheza em torno de la croa cresceu, o meu instinto me disse para... Para me virar e ir embora. Mas enquanto eu não encontrar esse cenário, não poderia sair. É, não fala essa não. Eu prometo que encontrarei você. Seis. Bom dia, Maichan. Bom dia. Maichan, você está muito cansado. Você parece realmente cansado. Você não consegue dormir? Sim. Eu tenho tantas coisas na minha mente. Eu tenho tantas coisas na minha mente. Foi realmente perigoso no outro dia. Isso também é verdade. Mas o que eu acho que não conseguia saber sobre essa cidade. Realmente. Realmente. Foi... Foi... Foi mesmo. Mas no final das contas, eu realmente não pude investigar muito sobre essa cidade. Sim, né? O que aconteceu com os maquinhos, o Shina... O que aconteceu com as coisas, mas eu não sei o que não. Pois é, os monstros, Shinra... Tanta coisa aconteceu, não conseguimos investigar as coisas. Mas não é impossível, Mai-chan. Se você derrubar, o que é que vai fazer? Tudo bem, assim. Isso não é nada. Se o Mai-chan não estiver bem, o Lotto não é ruim. Então, se você derrubar, eu vou lá. Eu não vou gostar se você entrar em colapso, então se as coisas estão difíceis, não se esqueça de me dizer, ok? Vou levá-la à enfermaria imediatamente. Sim. Se você derrubar, eu vou te pedir. Se as coisas piorarem, eu diria pra você. Mais ou menos. Quando ela me olha tão preocupada, eu não poderia ser frio com ela, como eu geralmente sou. Absolutamente. Se você derrubar, hoje eu vou dormir com duas pessoas e eu vou dormir com a cama. E açaí. Mordeu a própria língua? Mordeu a própria língua? Você promete? Quer dizer, se você quiser, nós duas poderíamos dizer que estamos doentes e aquecer um a outro. Ela foi longe demais. Eu me senti idiota por me abrir um pouco Eu estava apenas brincando Mas eu me sinto um pouco melhor agora Bem-vinda Eu não sei o que eu acho, mas eu não sei o que eu acho Eu não sei o que eu tenho, mas eu não sei o que eu estou com medo Eu não quero apenas ficar parado, então eu vou apenas dar uma olhada nessa área Entendido, então eu vou com você E aí a gente tem... Oh, tem bastante hoje Tem três pessoas aí pra gente falar Duas no corredor e uma na cafeteria Ah, essas duas estão juntas, né? É a de ontem lá Essa daqui eu não sei, eu não lembro o que é Eu tenho essa daqui também Nossa, e agora lá fora também, né? Ó, a vilinha é meio grande até, né? Uns três, quatro, cinco lugares aí A fazenda também Área residencial Downtown E Main Street Eu não estou lembrado de nenhuma delas, só dessa daqui E agora? Ah não, essa daqui também a gente conversou Tem mais alguma outra coisa? Depois não Vamos então falar aqui com essa menina do dormitório O corredor do dormitório Ah, Lotto! Olá! E aí, Ruth É, eu tava andando pelo... Pelo salão Pelo corredor E alguma garota se aproximou da Ruth Essa garota... Muito casual, colocou a mão no ombro da Ruth Então ela olhou pra mim, inclinando a cabeça O que? Você não viu a cara, né? Essa garota é uma nova criança? Hum... Você me parece familiar Você é um estudante nova? Sim, é uma mãe-chan, né? Sim, o nome dela é Mãe Hã... Ruth... Me empurrou pra... Me acenou pra que eu continuasse, né? Mãe Toyama Mãe Toyama Eu sou colega de quarto da... Da Ruth Eu sou Charlie Balbe Obrigado, né? Caralho! Charlie Parfait 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 O que que é isso? Parfait Eu sou o Charlie Parfait É um prazer Obrigado Charlie, né? O prazer é meu Nós... Terminamos nossa introdução básica A Charles olhou pra mim O que foi, Charlie? Eu vou dizer Mas... Maí-chan é uma Lotto É... O que foi, Charlie? Ok, eu só estou indo pra... Eu só vou dizer logo de cara A mãe é minha Não, não é assim, né? Não é por isso que eu estava olhando Eu parecia que ela carregava algum tipo de escuridão dentro dela Que isso? Logo de cara, sim, velho Sua opinião direta e indiferente Esfregou... Esfregou logo de cara do jeito errado Isso é... Isso é... Isso é algum jeito... Um jeito de fazer uma boa impressão, né? Isso é uma maneira... Uma maneira de causar uma boa impressão Mas ela falou meio... Mas ela falou meio... Saia Cássio, né? Sim, como você ousa dizer isso pra Maí? Pra minha Maí? Ah, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa É... Realmente não significa nada por isso É... Só estou sendo honesta Se eu estou sendo honesta Se eu estou sendo honesta Mas o que eu estou meia a ver Se 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 eu estou meia a ver Eu apenas estou considerando Que você tem uma beleza pacífica sobre você Mas seu interior... Em seu interior escuridão Lançam uma sombra sobre ela Que desperdício A Charlie riu através do seu pedido de desculpa E eu não... É... Eu não apreciei o seu... É... Como ela foi tão rude em sua... Sua apresentação Sua... Sua... Sua pedida de desculpa Não está ajudando Mas... Mai... É assim também É muito interessante Não é? É... É sério? Mas ei... Eu sinto assim... Mas eu sinto que essa parada Também faz parte do seu charme Né? Isso... Sua escuridão Eu sei, não é? Haha Você tem um bom olho, Charlie E... Lotto... E aí... E aí... É muito difícil Ah... Embora eu não sei como... Como sentir... Eu não sei o que eu sinto quando outras pessoas saibam O que faz a Mei tão atraente Tipo... Não sabe o que ela sente quando é isso Na... Nani... You're saying, Lotto? Do que você tá falando, Ruth? Eu... Eu revirei meus olhos pra Ruth fazendo beicinho. E eu não sei o que foi divertido, mas a Charlie riu. Eu sinto como se... Como se pudéssemos ser bons amigos. Mãe, vamos ser amigas. Lá, vem. Eu vou pensar sobre isso. Ela estendeu as suas mãos pra mim. E eu peguei. Talvez... Se eu me sentir... Se eu sentir que sim. Ok. Ela pegou a minha mão... Ela... Apertou a minha mão ansiosamente. Os olhos dela pareciam muito sinceros. E praticamente sorriu. E ela praticamente sorriu. Ela tem uma bocona. Ela tem uma boca grande. Mas eu não pensei que ela era uma garota... Eu não penso que era uma garota má. Uma boca grande que ela fala no sentido de... Ela fala demais, né? Mas não acho que ela seja uma garota má. Ah, e agora temos que falar... Com a mina de ontem lá. E depois com a mina da cafeteria. E agora temos que falar... Com a mina de ontem lá. E esse aqui do lado. Antes que dê a mesma merda de ontem. De ontem. Do vídeo passado. Agora eu tô gravando direto, né? Vocês duas viram a Victor? A Shitsuba me fez uma pergunta. E perguntou isso como se estivesse andando no final do corredor. Ela parecia estar perguntando a todos... Que ela viu. Pelo qual ela passou, né? Hoje eu não vi, mas... Você procura a Victoria? Eu não vi ela hoje. Você está procurando por ela de novo? A Shitsuba é muito difícil. Deve ser difícil pra você, Shitsuba. Ela me prometeu que iríamos... Que iríamos andar fora hoje. Tipo, sair por aí hoje. Mas ela sempre sai andando sozinha. Parando pra pensar nisso... Eu sinto como se eu nunca... Como se eu nunca tivesse visto a Shitsuba feliz quando vem... Quando ela... Vem com a vitória. Eu só vi ela correndo por aí... Fazendo... Tendo certeza de que ninguém está tentando tirar a Victoria dela. Ela está sempre preocupada por ela. É tipo, ela não está realmente aproveitando a situação... Aproveitando o... Tempo dela. Ela está só... Protegendo uma coisa que ela nem... Faz parte. Por que você gosta tanto da Victoria? Ela é... Eu perguntei por que eu comecei a sentir pena dela. Mas Shitsuba respondeu em uma voz surpreendentemente alta. Então... Então... Eu não sei. Eu não tinha ouvido nada de narasome. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. A razão para eu estar aqui é porque eu era uma criança indesejada e... Bom, quando eu... Quando eu vim para cá, eu nunca imaginei que ninguém iria me querer. Eu senti que ninguém se importava comigo, que eu era invisível para todos. Mas com a Vitória era diferente. Ela disse que precisava de mim. Ela era muito carinhosa comigo. Pegava minha mão e dizia, eu estou feliz que você esteja aqui. Eu estou tão feliz. Eu realmente, finalmente encontrei alguém que me aceita. E foi quando eu tomei uma decisão. Eu não quero ficar longe dela. Eu... Eu quero ficar com a Vitória para sempre. Eu não quero ficar longe dela nem por um segundo. Se separar dela. Eu quero fazer de tudo para continuar assim. A Shitsuba parece que se perdeu, parecia perdida em um devaneio, um sonho. Como se ela terminasse a sua história. Sua voz ressoou com felicidade. Com a felicidade em que ela estava. Seja consciente, o Z. Seja consciente, o Z. É, mas eu sei. É, então tipo assim, é como se o sonho dela tivesse se tornado realidade e acabou ali. Ali era só continuar, tá ligado? É tipo o que tem depois do Final Feliz, né? Mas também, o jeito que ela fala sobre isso, tão apaixonadamente, é um pouco assustador. Entendi É, se você realmente sente todas essas coisas, tenho certeza que a Victoria entenderá algum dia Eu acho que sim Bom, eu vou indo, eu vou dar uma olhada por aí de novo É, parece que ela tá... É, ela parece um pouco mais leve agora, né? Então, a Shitsuba tem um jeito particular sobre ela que faz com que pareça tão pesada É, eu suspiro, a Hutsu riu, a Hutsu riu, se gentilmente concordasse comigo Bom, então... Então elas vão sair Ah, tipo assim, então elas estão saindo, né? Juntas Aí ela fala, eu achava que sim, mas parece que é meio que de um lado só, né? É, parece unilateral Parece que um é gente boa com todo mundo, a Victor, no caso E ela... só, tipo... só ela que tem um interesse diferente, né? Parece difícil manter a Victor em um lugar Em um lugar só Eu só espero que isso não se torne um problema Eu não sei porquê, mas eu continuo tendo um... Um pressentimento ruim sobre isso Vamos pra cafeteria, então É, o quê? É... Está lotado Talvez a gente deveria vir pra cá mais tarde A Ruth e eu estávamos procurando por uma mesa vazia Eu vejo... Um monte de caras familiares, né? Rostos familiares Eu vou falar rostos aí, é foda Como eu tinha esse pensamento Eu vi uma menina sentada sozinha Eu preciso de atenção na sala E eu vi uma menina sentada sozinha Ela estava lendo um livro Eu acho que eu nunca vi ela antes Eu acho que eu nunca vi ela antes Rostos, quem é ela? Rostos, quem é ela? Essa é a Colette 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 Sheldon E... Como você pode ver Ela é uma amante dos livros É... A Ruth sorriu depois da sua resposta Sua resposta Ela aguarda muito pra si mesma Mas por que não apresentar você? Eles caminharam A Ruth me levou pelas mãos Até a mesa da Colette Agarrou na mão E levou até a mesa da Colette Ela não tinha que fazer isso Mas ela fez É normal, né? A Ruth É a Ruth sendo a Ruth Eu já me senti mal Por incomodá-la Enquanto ela estava no meio da leitura Mas a Ruth não pareceu se importar Oi, Colette Ah, Colette Os olhos da Colette Ergueram-se das páginas Em que ela estava lendo E foram lançados sobre nós É... Eles pareciam cada vez mais Desinteressados Ah, Rost, né? Nãe que, Rost? Rost, o que você precisa? Eu só queria um segundo Pra poder te apresentar Uma... Uma novata Diga olá, mãe A Ruth me puxou pra frente E me forçou a... A ficar de frente à Colette, né? Apresentar A ficar à direita da... À frente da Colette É isso aí, irmão Foda-se Oi, eu sou a Maitoyama É um prazer te conhecer Colette Sheldon Prazer Depois da nossa rápida introdução Colette Voltou direto para o seu livro Ela não tinha nada pra falar sobre Com a gente, né? Não tinha nada pra falar com a gente A Ruth tentando puxar assunto, né? Bom, vamos indo agora, então A gente... Acenou com a cabeça Pois ela não conseguia lidar com silêncio constrangedor Depois dela voltar Pra sua mesa Eu notei que na capa do livro A Colette estava... Eu notei a capa do livro que a Colette estava lendo Pascal Ela está estudando programação Mas... Esse é um belo livro de nicho pra você ler aqui Ela olhou pra cima de novo Ergueu os olhos imediatamente Seus olhos pareciam mudar de cor Ao contrário de antes Ela expulsou o interesse Você conhece programação? Sim, claro Sim, claro Com certeza Eu acho que ela nunca conheceu ninguém aqui que soubesse sobre programação Seu rosto iluminou na hora Sério? Isso é muito interessante Ela lembra Já pegou o nome na hora, né? Você é a mãe, não é? Você teria algum tempo? Eu precisava falar sobre isso um pouco É, tipo... É, é isso aí mesmo Perdida a tradução É isso aí mesmo Eu gostaria de falar sobre isso um pouco, né? A Colette Parou de... Parou de repente Seus olhos Saltaram Para a entrada É... E então a... Uma das empregadas Chamou por ela Ah, você tem um... Um encontro com a... Você tem que se encontrar com a Shizu? Eu esqueci Ah, eu esqueci totalmente Vamos... Vamos conversar Mais tarde Mais tarde Vamos conversar depois Mais tarde, ela falou A Colette pegou seu livro E correu direto para a entrada Eu achava que ela era uma pessoa meio quieta Acho que eu errei Acho que eu estava enganada O que? Isso foi tão bizarro Eu nunca vi a... A... A Colette Tão... Animada com o livro Sobrou um livro, né? Sério, eu poderia me... Me importar menos Ela realmente gostou de você Ela deve ter realmente gostado de você Ah, e aquela coisa de programação Parece que vocês têm um... Algo... Algo em comum, né? Alguma área em comum Mas o que acontece Se você Gastar mais tempo com ela Do que você está murmurando aí? Eu vou deixar você aqui Espera, espera por mim, mãe Não me deixa aqui Ah, se apenas Se ao menos a Ruth pudesse ser É... Pudesse ser É... Colecionadora com uma colette Eu não entendi Será que tá? Então temos Que falar com mais Essa menina aqui no corredor Depois a gente sai pra fora Eu sair pra fora É meio foda, né? Fala com as pessoas lá fora Então vamos lá Nae-chan, cuidado Eita porra Eu pelou Me desculpa Você está bem? É... Eu... Minha mente estava em outro lugar Quando eu estava caminhando E um agarro disparou em mim Sim, estou bem Ah, sim, estou bem Desculpa Eu que me desculpo Eu não estava pensando Prestando atenção pra onde eu ia Você está machucado Ou alguma coisa Em algum lugar É, me desculpa Me desculpa mesmo Eu sinto como se fosse Minha culpa Essa garota Me esbarrou em mim É... Me cortou Antes que eu poderia Pedir desculpa Em vez disso Começou a... A desculpar-se Profundamente Você não tem que se desculpar tanto Eu não estava tentando Eu não estava prestando atenção Também Está tudo bem Está tudo bem Misericórdia A mãe nem estava Prestando atenção Também Tacou Além disso Não tenha medo De defender você Você também Ele não está mais aqui Você está seguro Para fazer isso agora Bom Ela soltou uma risada A garota soltou uma risada E a Ruth Deu a ela Um olhar Preocupado Enquanto Enviava Enquanto Estava envolto De um contato visual Enquanto mantinha um contato visual Ela fisgou um sorriso Fugindo Fingiu um sorriso E... Fingiu um sorriso Ela fisgou um sorriso Fugindo momentos depois Quem é aquela garota? Ela é tão... Medonha Ah, eu falei O sobrenome dela é Mercy Ela é Mercy Ela nem sempre foi assim Sobrenome é o nome O nome dela, né Porque Mercy, né Misericórdia, né Então eu li errado Antes, tipo Na verdade Ela estava falando de boa Malditos americanos Com seus nomes americanos Esse jogo está cheio De nome americano Tá bom O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Vina Ah, claro, né Tá vendo Por que eu não fico triste Com a morte da Vina Da Vina, afinal de contas Ela acabou de mudar Ela acabou mudando Muito depois De ser intimidada Pela Vina Ela realmente Não mostra Mais suas emoções É o máximo que você conseguirá Um sorriso falso Ocasionalmente, né Tem certeza de que ela Imagina se É Tem certeza de que ela Apenas fica longe Do caminho das pessoas Ela não será mais uma Uma vítima É Eu entendo Pessoas realmente Mudam Mudam depois de serem O foco de De atenção Por valentões, né Depois de um tempo Eu não sei se eu Entendo completamente Mas é uma pena Mesmo Isso acontecer Ela tá falando Com ela mesma Não, ela não tá falando Pra ela Segurar seus sentimentos Por dentro Foi a única maneira Que ela conseguiu De sobreviver, não é Ela viverá sua vida De acordo com os outros Eu sinto que isso Tá Eu sinto que isso Tá errado Mas eu também Entendo que Nem todo mundo É forte o suficiente Pra enfrentar os valentões Mercy, não é? Eu 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 me pergunto Como ela realmente É por dentro Tadinha, né Beleza Beleza Bom, vamos pra Outside Vamos pra fora A área residencial Onde eu estou A Roti não está aqui Ah, mas ela Não tava andando Com ela É como se passasse Vários momentos Tá ligado Tipo, algumas horas E tal Entre um evento E outro, né Entre uma conversa E outra Pode ser que se passaram Alguns minutos Algumas horas É meio complicado Pra eu entender isso Mas, enfim É Ao decorrer do dia inteiro Ela Eu Só caminhei Sem rumo Eu estava Ai Deixa eu arrumar aqui Eu estava olhando Pra Roti Eu estava com Eu estava procurando Pela Roti E eu percebi Que não É Que não sabia Onde era o dormitório O dormitório Daqui A partir daqui Acho que eu andei Acho que eu andei demais Por aí, né Eu não deveria ter andado Tanto Por aí Ah Aquela Ah Estou feliz Acho que é um Acho que é um aluno Uma aluna Deve ser capaz de Talvez eu deva ser capaz De voltar agora Aqui Você pode me dizer Como eu volto Do dormitório A partir daqui Claro Você está perdida Bom Sim Eu me perdi De vista Da minha amiga E bem Aqui estou eu Entendi É Eu não sei Eu sei que ainda Não estou acostumado A estar aqui Mas eu não pude Deixar de me sentir Vergonhada Sobre isso E E E apenas Tipo Disfarcei Depois dela Perguntar sobre isso Dela falar sobre isso Ela Deu um sorriso Estou quase terminando Minhas tarefas De qualquer maneira Podemos voltar juntas Isso seria muito bom Obrigado Eu sou Mary Eu sou Mary E você A gente já ouviu falar dela Não é? Ela Mary Introduziu a si mesma Enquanto a gente Estava andando juntas Enquanto começamos A andar junto É Maitoya Maitoyama Gente Eu Acabo de se mudar pra cá Eu entendo É É um prazer Te conhecer Parece que faz tempo Mas é Tipo Literalmente Uns 5 ou 6 dias Que ela está aqui Quando a gente Eu não sei se Quando a gente pausa Dá pra ver Eu não lembro Onde é que é Mas no menu Dá pra ver Quantos dias se passaram E a hora do dia Também Se você é nova Por aqui Tenho certeza Que seu amigo Deve estar um pouco Preocupado Sua amiga Deve estar um pouco Preocupada Se você é nova Deve estar um pouco Deve estar esperando Podemos pegar um atalho Eu tenho certeza Que a sua amiga Já voltou Ela nunca voltaria O que foi? O que foi? Você é uma pessoa Sinto que você parece ser uma pessoa boa Muitas pessoas no dormitório parecem ter uma personalidade distorcida Então encontrar uma pessoa Um aluno normal Eu me sinto um pouco desorientada Você realmente me ajudou Obrigado Você realmente me ajudou aqui Obrigado Não é para você Não é para você Não é para você Não é para você Se você se perdeu lá fora Você seria muito... Caralho Mostrou outra personalidade dela Eu não estava fazendo isso por você Eu... Ela fez isso com um rosto meio corado Quer dizer Se você se perdeu lá fora Você seria muito... Você daria muito problema Se você se perdesse lá fora Você daria muito problema Para os cidadãos Eu não entendo isso errado Ok? Ah, agora eu entendi Ela é uma típica Tsundere Quando alguém parece realmente normal aqui Né, velho Ninguém é normal Impressionante o quanto ela... A personificação dela... Pera Boguei É... Impressionante O quanto ela personifica Esses traços dela Tipo, o quanto ela... Passa de uma... De uma personalidade para a outra Né Eu apenas preciso que você entenda isso Ok, vamos Vamos depressa Entendi, entendi É, a única... Apesar de tudo A única pessoa mais normal aqui É a Hot Né Até agora que a gente viu Eu queria rir Mas eu vi que a... Que a... Que ela... Que a Mary estava... Corando Então eu... Eu deixei quieta Mãe-chan! Ai, ok Mãe, graças a Deus Eu estava tão... Eu estou tão aliviada Eu pensei que você estava de volta... Que você tinha voltado para os dormitórios Mas não consegui encontrar você Eu estava tão preocupada Então eu... Quando eu cheguei de volta ao dormitório Parecia que a Hot estava... Aliás, aqui é ela falando Quando eu cheguei de volta ao dormitório Parecia que a Hot estava esperando Na entrada por um tempinho Eu sinto muito por te deixar preocupada Estou feliz É... Eu fico feliz que eu me encontrei com a Mary Está tudo bem Está tudo bem agora Eu expliquei como eu... Como eu a encontrei E nós tornamos... E nos tornamos amigas Ela... Ela suspirou aliviada Eu não diria amiga, né? Não é bom fazer misérito com o zumbi Ah, entendi Estou feliz que você poderia... Que você... Que a... Que você estava lá para ajudar ela, Mary Nossa, velho É uma mina, velho Não é... Não foi grande coisa Foi a... Foi só caminho de casa Sério? Você... Tanto que hoje Eu não disse que ia ao shopping Fazer as compras hoje? Você já conseguiu comprar alguma coisa? Ela ficou toda corada Com a pergunta da Ruth Talvez você... E eu pensei que você disse que tinha terminado suas tarefas Eu pensei que você disse que tinha terminado suas tarefas Não teria... Não estaria certo, né? Apesar de tudo a Mary parecer gente boa Apesar desse lado dela, né? A Mary estava um pouco tímida em expressar isso Murmurando o seu caminho através das suas palavras Seu car... Car... É... Tecnicamente é seu caminho É, foda-se Ela estava murmurando, né? O jeito dela falar assim Tipo, baixinho e tal Muito obrigado, meu Tanto faz Não foi uma grande coisa Ela sorriu um pouco Eu sorri um pouco É... Demorado pelo fato de que ela apenas se recusou a ser elogiada A Ruth, com certeza A Ruth, é claro Entrou na conversa imediatamente Ei, ei, ei Ei, ei, ei Obrigado por ajudar a Mary Ela... Mas ela está... Mas ela está bem, ok? Você não pode roubá-la de mim Ha, ha Agindo como... Ela já percebeu tudo O quê? Eu nem falei nada disso Como... É como se eu... Eu nem falei nada como se eu quisesse... Fazer alguma coisa assim Ah, então você admite isso De qualquer forma Eu estou voltando para o meu quarto Até... Até mais tarde, garotos Ha, ha, ha Ela ficou confusa O caralho Ok, então até depois, Mary Vamos voltar para o nosso quarto também Ok A Ruth me puxou para longe E... E... E deixou a Mary Hora de falar da Mary As orelhas dela estavam bem vermelhas Ela era uma disundere por completo Eu não pude deixar de rir Tadio Agora temos mais duas É... Uma em... Downtown Outra em Main Street É... Centro da cidade E a rua principal, né? É a área principal, na verdade, né? Seria... Sei lá Sou bom Nós foram dar uma saída de novo Os eventos acontecendo Eu ouvi uma voz estranha Como se eu... Como... Como se tivesse algo contra os meus pés Embaixo dos meus pés Uma maçã? Olha como... Ah... É dela Acho que caiu da... Da... De alguém aí, né? Ah... Olhando para onde a maçã veio... De onde a maçã... De onde a maçã veio... Nossa, buguei Olhando de onde a maçã veio Eu notei uma garota em nosso uniforme de viagem De... Cabeças para o chão, né? Com a cabeça no chão Ah, deve ter caído quando ela tropeçou Ah, não Todo o carrinho... É... Todo... Todo o caminho até aqui Ruth e eu... É... Pegamos algumas maçãs que veio rolando por nós Então, tipo, ela estava subindo uma ladeira, né? Alguma coisa assim E caiu as maçãs Ou o próximo, assim Então, então... A vila toda com um aspecto bem antigo, né? Perguntamos se ela estava bem Ela parecia estar se contorcendo de dor Quando nos aproximamos dela Pra onde você vai? Você está... Você está machucada? Eu... Eu estou bem Eu apenas estou me sentindo muito envergonhada Ela... Ela... Corou e esfregou a testa Enquanto ela olhou para cima Ruth cumprimentou-a calmamente, né? Ah, não é o Makoto! Oi, Makoto! O quê? Lotto! Oi, Ruth! Ela não tinha percebido Ela não tinha percebido Então, o que você está fazendo aqui? Sim Eu sou a Shizu, e eu vou pedir a servir A Shizu me pediu para trazer um recado Eu espero que as maçãs não estejam machucadas Acho que eu entendi errado, mas enfim A Makoto parecia meio triste A Ruth se ofereceu para ajudar Mas a Makoto agarrou um saco de papel firmemente E não mostrou mais sinais de... É... Não mostrou sinais de dar a ela De entregar a ela Tipo assim, ela meio que mostrou como se não quisesse ajuda, né? Você está ferida... Ferida, não há necessidade de exagerar, né? Isso não é nada Nós podemos ajudá-la com a compra, se você quiser Com as compras Ah, não se preocupe com isso Eu tenho mais tarefas para fazer depois Então, estou bem Ah... Aí, fodeu Mesmo... Mesmo que dava para ter doído para ela andar Ela realmente não parecia Ela realmente não parecia que ia aceitar a nossa ajuda Que nós ajudássemos Bom, não posso ficar apenas parado aqui De qualquer forma, até mais tarde Ah, eu fui embora Ah, ela só foi embora Ela apenas foi com a sua perna doendo, né? É, tá um falando a mesma coisa que o outro Tipo, tudo tem o mesmo significado Ela é muito teimosa Nós nos oferecemos para ajudar E mesmo assim, nós nos oferecemos para ajudar Ela tem essas tendências de se forçar De tempos em tempos Estou preocupada Espero que ela não tropece Espero que ela não tropeça de novo Beleza Bom, se ela diz que está bem Então está bem Vamos... Então vamos É... Eu dou um tapinha nas costas da Ruth E incentivo a ir em frente Parecia que ela ainda estava preocupada com a Makoto Apesar de tudo Mãe Se você se encontrar com ela Qualquer hora Cuide dela, tá bom? Ok, ok Quando eu encontrá-la Ela se preocupa, né? A julgar por como ela estava agora Eu tenho certeza de que ela não aceitaria Ah... Mesmo que ela estivesse sendo tratada como uma garota de recados Seu senso de dever era impressionante Ainda assim, eu... Solto o suspiro, né? E agora vamos para La Ultima Main Street Main Street Ah, é você? Ah, aquela menininha lá Que a gente encontra no salão, né? Eu estava andando na cidade com a Ruth Quando uma garota entrou em nosso caminho Essa garota ficou... Ficou parada na nossa frente Como se ela possuísse Ou como se ela fosse dona do lugar Ela estava olhando para mim Quando ela começou a... Começou a me avaliar O que você quer? O que você quer? Já parece meio suspeito, né? Eu fico imediatamente irritado com o som do nome da Vina Então eu respondi friamente Ela parecia imperturbável com a minha resposta Eu sou Elizabeth Paris Eu sou Elizabeth Paris Você é uma pessoa que eu sou Eu sou a mesma pessoa que eu sou Você é uma pessoa que eu sou Você é uma pessoa que eu sou Eu sou uma pessoa que eu sou Você e eu estamos atrás da mesma coisa Estou oficialmente concedendo a você Um convite especial para se juntar a... A Elizabeth Elizabeth, clique Então tá bom É só isso? Então eu devo declinar O quê? Ela realmente ficou surpresa É... Eu não pensei que ela... Ela não pensava que... Que eu iria rejeitar ela, né? Desse jeito Deve ser a sua primeira vez É... Esse é o nosso primeiro encontro É a primeira vez que a gente se encontra Se confunde minha mente Pensando que ela teria tanta confiança Para me perguntar algo assim É... Elizabeth Você... Como você fez de repente? Eu nunca ouviu que ela tenha Uma coisa que eu ouvi Eu nunca ouviu falar desse seu... Desse seu grupo Bom, eu estive planejando isso Por muito tempo É... Eu estava apenas esperando O momento perfeito Para organizar Agora que a Vina saiu É a minha hora de brilhar É a hora de finalmente trazer A honra para Paris E o nome da família Mais uma vez De novo? Você vende alguma linhagem De aristocratas Caídos Ou algo assim? É, desculpe Mas realmente Eu não estou Nem um pouco interessado Isso não é verdade Não estamos caídos É... Apenas temporariamente Separados Devido a algumas Dificuldades financeiras Putz Bom, para mim Parece a mesma coisa Cala a boca Filha da puta Silêncio Seu plebe Meteu essa Ela meteu essa Silêncio Seu plebe De qualquer forma Eu realmente gostaria De... É... Que eu gostaria Que saiam já Dessa cidade Monótona E não... Eu gostaria De sair imediatamente Dessa cidade Monótona E não refinada Para fazer isso Eu preciso De tantos Méritos Quanto possível Para que eu volte Para a família Paris Você está realmente Nessa vibe Você está Realmente apaixonada Sim Tipo Por isso Pela situação Tão irritante Ela falou Ela... A Elizabeth não percebeu O quanto Estávamos irritados Tornando-se... Tornando-se... É... Então ela continuou Seu... Seu... Discurso Tipo... As meninas Estão só querendo Sair dali Tá ligado Tornando-se... Escute-me Você não vai se arrepender De me ajudar Quando vivermos O nome da... Quando revivermos O nome da minha família Você será o... Você será dona De muitas recompensas Eu já disse Que eu não estou Interessada Elizabeth Você não sabe Seu... Você não sabe Elisabeth É... Ser persistente Com alguém Que você acabou De conhecer Não... Não fará Com que ela Haja a seu favor Você não entende Não entende Vocês duas Não entendem Muito bem Eu vou acabar Com a minha Introdução por aqui Hoje Mas eu Não desisti De você Então é isso Que ela Então ela Essa que é A filha De um De um nobre Tipo é assim Que é uma Filha de um nobre De qualquer Bom Embora seu comportamento Seja nobre Ela parecia Uma aluna Mediana Da maneira Como ela Saiu furiosa Ela disse que Queria deixar isso Ela disse Que queria deixar Essa cidade Não refinada Mas parece que Ela se encaixa Perfeitamente Bom Ela ainda é jovem Ela só está Com saudades De casa É Também Mas isso não quer dizer Que ela pode ser grossa Assim né Roti disse isso Enquanto estava chateada Elisabeth ainda Estava vista Mesmo assim É impossível Pra ela trazer A honra De volta Pra sua família Enquanto ela ainda Está aqui Você não concordaria Com isso Tipo Tipo isso E também É também Só que ela não Parece ser alguém Que Que desistiria De algo assim Sabe Ela só está Com saudade De casa Bom Eu posso simpatizar Com Onde ela está De onde ela está Vindo Mas eu não tenho Intenção de ajudar Ela com Seu plano Imprudente Eu espero que ela tenha Percebido Que você não está Interessada Eu penso mesmo Eu tenho coisas Mais importantes Pra cuidar De qualquer maneira We don't need No education É nada Que tem esse troféu Gostei Bom De qualquer forma Eu vou salvar aqui Vamos finalizar Mais um vídeo Espero que estejam Gostando dessa série Eu estou gostando Do jogo Novamente Termino falando isso Estou curtindo o jogo Então é isso Vamos nessa Valeus Falou Fui